Música O Parlamento Nacional reconhece político Sira se dá aqui ao consenso da política nacional E a celebração do domingo Resurreição Fulham Marçutinangne Conferência Episcopal Timorense Há uma observação crítica da situação atual em Timor-Leste Lhe húsi carta episcopal Há de crítica político na insira Ia rai laran Também considera se dá aqui a política nacional Há de acomodar interesse em abarraquen Há de haqueak político saudável e futuro Deputado Antonio da Cunção Calo Há de bancada Partido Democrático Música Reconhece Político Sira se dá aqui a consenso da política nacional Também o carta pastoral Bele consensializa Político Sira da consenso nacional No dia a peça De que a gente se dá aqui a consciência A gente se dá aqui a fazer A gente se dá aqui a política E a gente se dá aqui a política Também a gente se dá aqui a política A gente se dá aqui a posição e o Parlamento Nacional, Lio José, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Dr. José Ramos Horta. Agora, a gente sabe que a gente está ali, pode deixar que, todos os documentos, todos os documentos, todos os documentos, mas se está lá, não é só, não é só. Não é só, não é só, não é só. Se realmente, a gente é comprometida, a gente é aqui, não é só que a gente tem que não é só que a gente tem que a gente tem queija o burrito, O que é isso? Corrupção, corrupção da mente, é uma coisa que não é uma coisa que não é uma coisa. Não é uma coisa que a igreja não se sente. Corrupção é a corrupção da matéria, mas a corrupção da ideia, dos pensamentos, é uma coisa que a igreja não é uma coisa que a igreja não é uma coisa. Nós temos deputado da bancada oposição, Maria Angelina Lopes Sarmento, até que na consenso líder político, Sira, persiguala o dialogo. Há um consenso difícil de lidar com a democracia. E a democracia não é rico lutar com a divergência de opiniões. É importante lembrar que a divergência de opiniões não é o conflito, não é o fundo civil entre os cidadãos e os cidadãos. A divergência de opiniões não é rico lutar com a perspectiva de desenvolvimento. Agora, cabe para a liderança que canaliza a divergência de opiniões e não é positivo para o povo. E também é importante. Agora, se há consenso, não precisa dar diálogo. A gente diz que a gente não dá desenvolvimento durante a morte. Porque a gente não dá desenvolvimento para a visão boa do Estado. Se a gente não tem algum ponto de vista, se a gente não tem um ponto de vista e se a gente não tem um ponto de vista. Da parte da gente, a gente não tem um ponto de vista popular popular. Então, a perspectiva é diferente. Agora, a perspectiva é diferente e canaliza o orçamento geral do Estado e transforma esse programa positivo para o povo. A perspectiva é diferente. A perspectiva é diferente. A perspectiva é diferente. E a carta episcopal de B.A.Sina, o bispo de O.S.G. Tolune, a conferência episcopal timorense foi enfatizmente o aspecto social, a sociedade barra que a conona valor cultural no aspecto política, o que não ensina a lei política nacional para educação, a tucaderiza líder de agosto futuro no lei solução para combate a corrupção. E a aspecto economia, a conferência episcopal timorense considera jovem barra que buka serviço e a raíliur, tamba falta campo trabalho e a raílar, e a aspecto educação, currículo no infraestrutura lá adequado, no recurso latir na cidade timorense, no aspecto saúde, focaliu, bat atendimento e hospital ladíac, no lei a recurso humano. Romaldo Neves, Zé Medo Santos, Zé Men.